Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje volto a falar de um problema que vem tirando o sossego da cidade de Monção, deputado Eduard. Infelizmente, depois da residência do ex-candidato a prefeito, lá do município de Monção, professor Gisele Araújo, ter sido invadida, com fortes suspeitas de ter o estímulo do prefeito da cidade, a justiça local determinou a reintegração de posse e a polícia prontamente atendeu a determinação judicial e fez a reintegração. Na oportunidade, até fiz o registro da ação rápida da polícia em atender a determinação judicial, reconhecendo que, naquele episódio especificamente, a polícia atendeu muito rapidamente, no sentido de resolver aquela questão. Mas, infelizmente, quando a polícia saiu do local onde foi feita a invasão, novamente, com fortes suspeitas de estímulo político, foi invadido de novo, novamente foi invadida a residência do professor Gisele. E o mais estranho é que os invasores ficaram próximo do terreno, o tempo todo sendo abastecidos. Chegavam carros com comida, chegavam advogados para dar assistência. E aí ficamos nos perguntando como é que aquelas pessoas tão carentes conseguiam ter toda aquela estrutura para permanecer ali. Pois invadiram de novo e, novamente, a justiça determinou que fosse cumprida a reintegração de posse que está sendo realizada nesse momento pela polícia militar. Então, eu subo a essa tribuna hoje para, novamente, dar ciência a todos do que acontece naquela cidade. Infelizmente, os cidadãos e cidadãs de lá estão incomodados com essa turbulência que vem acontecendo. E o mais grave é que quem deveria estar zelando pela ordem no município, pela tranquilidade, pela paz, tem fortes indícios que o prefeito da cidade está estimulando aquela ação violenta contra um adversário político que extrapola as diferenças políticas. É preciso que compreendamos que as diferenças políticas são naturais. vivemos num regime democrático e é normal que as forças políticas tenham esses embates, mas tem que ficar no campo da política. Lá extrapolou, foi desrespeitada a residência do cidadão, onde lá reside com a sua esposa, com a sua filha, com seus familiares, e é um ato de selvageria e de covardia que tem que ser repudiado por todas as pessoas de bem. E faço, infelizmente, mais esse registro desse acontecimento lamentável ocorrido no município de Monção.